Nosso amor, hora esflor, o dia é o vento dos areais Já vem desafiando, né? Desafio lá, sim Hora esflor, a bailar no mar de sonhos reais Manu! Nem sempre o ar manhã vem dos braços do sol Nossos medos e receios se confundem em paz E sacer no meu Vejo muito mais e refletir o azul do céu Quando fazemos amor O desejo e a loucura O suor e a famosura Duma límpida mistura De amor O sonho vem pra boca E soa natural Fortalece o anseio de brigamos Até o final Sentimos que então valeu Nosso amor, hora esflor, o dia é o vento dos areais Tira-se, hora esflor, a bailar no mar de sonhos reais Nem sempre o amanhã Vem dos braços do sol Nossos mentos e desejos Se resume em paz e saciar o meu Queremos muito mais E refletirmos o do céu Quando fazemos amor Jura, o desejo e a doçura O suor e a formosura Numa límpida mistura De amor O sonho vem pra boca Soa natural Quando alhece o seio de brigarmos Até o final Sentimos que então valeu 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 Valeu, 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 valeu Valeu, 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 por essa imagem que eu nunca vou esquecer na vida